Andava de pago em pago, teimando em querer um lenço, mas diz que mais colorado do que boca de sangria. Assim, o pobre do xixo bebia por seu capricho, bloqueando-o em falar sozinho. Aos domingos, no bolicho, a uma ponta de balcão, olhava todos com olhos de quem vê não a figura, porém, alma e coração. Os olhos vendo mais longe, nas distâncias encardidas, que a vontade por desejo faz a memória gravar. Às vezes, o pobre xixo bloqueava que era o chefete de grande revolução. Uma tala de coqueiro fazia vezes de espada e ele imitava arrancadas e cargas e rechaçadas, boleando a espada na mão. Depois parava bem quieto, olhar surrado e aflito, e a mão nervosa estendida fazendo gestos no ar. Rompia, então, em soluços e gritos desesperados, e o lenço dos colorados, e o lenço dos colorados. Eu quero um lenço pra mim, que é pra levá-lo ao pescoço quando chegar o meu fim. Mas ninguém ligava ao xixo, nem seus pedidos ouvia. E assim, o pobre vivia cercado de todo mundo, mas dentro dele, solito. Pois que seu mundo era o sonho de ter um lenço encarnado que lemboca dessa norinha. Uma feita era domingo. Havia grande carreira. Gaúchos de toda parte. E em China, os de vizindários. E no meio desta gente veio até um. Mala cabeça. Castelhano e calaveira fugido de comissário. Parou na ponta da cancha meio solido, o Pai Santo. Pois pra quem anda fugido até um olhar distraído, parece perseguição. Estava pronto pra tudo. O pingo preso das rédeas. E a faca junto da mão. E o pobre do xixo, o louco, andava de ponta a ponta pedindo a todos que via o sonho dos seus desejos. Que era um lenço colorado que nem boca de sangria. E o pobre xixo pedia. Pedia, mas ninguém sabia dar. Foi chegando para o lado de onde estava o castelhano. Chegou. Bateu-lhe nas costas. E ao querer pedir-lhe o lenço, a faca do castelhano cortou-lhe a voz e a garganta. E o xixo rolou no chão de costas, de olhos vidrados, com a mão direita crispada sobre o lenço imaginário que o louco tanto queria. Até parece mentira o que nos reserva a sorte. O xixo encontrando a morte teve o lenço que sonhou. E o sangue, quando jorrou do louco assim, degolado, jorrando vermelho e morno em seu pescoço, o contorno riscou de um lenço encarnado.